Então, até esse momento, eu não tinha esse frio na barriga ainda não. Porque eu tava muito no glamour da coisa. Tinha totem, tinha festas, muito glamour em volta. Então eu não tinha tempo pra isso. Eu acho que foi no momento que eu desci, eu morava num outro prédio, e o porteiro falou assim, amanhã eu vou trazer seu filme pra você assinar. Porque é diferente você ver a revista e a pessoa pegar e abrir a página, ter minha teta ali, e assinar aqui. Agora, o filme, ele via várias coisas. E aí eu não conseguia ficar normal. Eu fiquei um bom tempo estranha. Eu tava no... a minha vida ficou normal. Então, tipo assim, eu ia pra fila do banco. Naquela época tinha fila, a gente... Não era coisa na internet. Não tinha nada de internet. Tinha nada de internet. Então você tinha que estar na fila. Então quando as pessoas me olhavam, eu falava... O que será que ela tá imaginando? Será que ela tá vendo aquela cena? E eu... Sai, é muito estranho. Eu ficava muito... Eu ia jogar um gelinho na rua. Não, picolé. Não churro, sabe? Eu fiquei muito... Isso eu ficava constrangida. Porque eu fiquei com vontade de rir. Eu ia ficar vergonha também. É horrível. Porque assim, uma coisa é ser foto. Mas ser em movimento, fazendo as coisas. É. Tem uma edição e tudo muito bonito que fica. Parece que é uma coisa... Então eu ficava muito constrangida, assim, de quando a pessoa tá me olhando. Imagina o entregador de pizza aqui na sua casa. Era horrível isso. Tem uma pizza aí que é mais alguma coisa. Vai embora. Não, é. É porque o entregador de pizza... E é muito bom isso, né? O entregador de pizza. E teve famosos, casados, que te ligaram porque assistiram o seu filme? Que ligavam não. Mas assim, eu passei uma época... Uns dois anos, assim... Recebendo... É, muita cantada, lógico. Muita assédio, mas não na parte ruim. Porque foi um negócio que foi muito diferenciado, né? Pro Brasil naquela época. Sim. E chamou muita atenção, cara. Porque o meu filme, o primeiro, eu vendeu um milhão. Que ano que foi? Foi em 2006. Foi em Pirata, né? Porque tinha um pessoal... Então, o Pirata, ele veio depois. Mas o primeirão, eu vendi um milhão. Um milhão de DVDs mesmo. Depois vieram os Piratas. Eu ia na 25 de março. A março tinha meu filme. Eu ia um pouco... Porque era muito auge aquilo. Então, eu ia disfarçada. Então, eu via na banca. Como eu fiz muita noite de autógrafo em locadora. Tinha locadora naquela época, né? E aí, os caras foram. Eles cheiram a capa com a minha assinatura. E aí, eu via lá. Falei, olha, cara. Sabe quem tem teu filme falsificado? Quem? O Léo. Você tá de volta, Léo? O Falsificado. É por causa dele que eu deixei uma parcela de alguma coisa. Porque ele comprou. Me deu prejuízo. Me deu prejuízo. Não, mas eu quero ver. Eu quero ver. Mas foi tão surreal essa época. Que um dia eu tava no shopping Birapuera. Aí, eu fui no banheiro. E entrou uma mulher junta. Eu vi que ela me olhou e tal. Eu entrei, fiz meu xixi e saí. Ela saiu, lavou a mão. Ela ficou me olhando. Aí, ela... Posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Ela me saca o filme dentro da bolsa dela. Ela falou, se eu tô gravando pra mim, meu marido não vai acreditar. Agora, quem anda com filme porra não na bolsa, gente? Meu Deus do céu. Caraca. Ninguém. Só se ela também? Só ela. Vai saber se ela não foi comprar bem naquele dia e teve oportunidade? É, pode ser também. Não sei. Porque eu fiquei muito... Eu falei, gente, quem... Ninguém usa chave do carro, batom, pomada. Agora, tudo porra. Cai. Ah, não, 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 não. Pode cortar. A gente não é batom. Ah, para. Manteiguinha. Essas coisas. Eu vou querer. Como é que a pessoa anda com o filme? Mas, realmente, ela... Eu já vi gente e falei, cara, você ligou, mas essa mulher... Não, eu assinei e foi engraçado. Porque, na verdade, assim, quem acompanha... Quem acompanha a TV, essas coisas, ela se acha muito íntima. Eu também faço isso. Se chega alguém que eu sou muito fã, eu vejo sempre... Eu acho que a pessoa é muito íntima, né? E não é ela, nem sabe o que você... É, não é. Então, assim, por um tempo, eu estava no churrasco, festas de família, essas coisas assim. As pessoas vinham sempre... Acaba com o churrasco, né? O assunto, porque... É, é, é... Aqueles filminhos. A pessoa fala ainda baixo. É aqueles filminhos aí. É assim mesmo. Você, por caralho, o churrasco inteiro fica sabendo. É assim. Você ser um músico, você fala, toca o músico dele para a gente. Na minha parte, ela sempre ia assim, né? Eu acho que eu encontraria... Eu, no caso, né? Encontraria você. E eu falava, me ajuda. Estou ficando anêmico. Seu filme é bom? Anêmico? Eu estou ficando fraco. Estou ficando, às vezes. Estou perdendo o sangue demais, né? Tem marinho tomado. Esses homens, meu Deus. Esses homens, né?